Quem anda na beira do mar É assim a sereia Ai quem anda na beira do mar É assim a sereia Ai quem anda na beira do mar É assim a sereia O urunja canta no toto O pombo canta no comar O uru já canta no topo O pombo canta no comar O galo canta no terreiro Eu quero ver quem pode mais O galo canta no terreiro Eu quero ver quem pode mais